E quem quer impor a ditadura no Brasil não sou eu. É quem não quer liberdade de pressão, é quem vai controlar a mídia, é quem diz que vai valorizar o MST, é quem diz que esse caso é menina grávida que sete meses tem que abortar, é quem diz que tem que voltar a emprestar dinheiro para as ditaduras, é quem quer relativizar a propriedade privada, é quem quer falar que não vai ter mais teto de gasto, você pode até discutir o teto de gasto, mas falar que não vai ter mais, vai botar a casa da moeda para rodar 24 horas por dia, vamos resolver o assunto, já que tem vereador aqui em cada município, vamos botar uma casa da moeda, vocês rodam lá e ficam dando dinheiro para o povo, resolveu o problema.